Música Saudações amigos, tudo bom com vocês? Comigo está o Etmi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar com vocês sobre novidades aí que estão rolando no anime Pokémon. Se prepara, já temos data para a final do anime Pokémon, para a final de Ash vs. Leon, tá? Há muitas coisas para debater sobre esse assunto agora e também vamos falar um pouquinho sobre o Wiglet, Pokémon que foi lançado. Um novo trailer surgiu para ele, com algumas novidades no site oficial do Anipoké. E também vamos falar sobre Ed Sheeran, que temos aí um novo clipe dele, Celestial. Tá bem legal, vale a pena conferir. Bom, vamos começar com o clipe já. Acabou de ser lançado, ele foi lançado agora há pouco e você pode conferir no izinho que está aí em cima. O clipe é bem legal e o mais interessante dessa música, desse videoclipe, na verdade a música em si, é que ela vai estar presente nos jogos Pokémon Scarlet e Violet. Eu não sei exatamente se vai ser uma música de introdução do jogo ou se vai ser uma música para os créditos do jogo. Eu acredito que talvez eles joguem para os créditos, mas essa aqui é uma especulação. De qualquer forma, vai estar presente nos jogos Scarlet e Violet, ok? Então, você pode conferir. E é bem legal porque faz várias referências, principalmente ao começo de Pokémon, com o lance ali do Game Boy, alguns jogos, enfim, antigos que estão presentes ali nos cenários. É bem legal. E aí ele vai se mesclando um pouquinho com a atualidade. A gente consegue ver, inclusive, os starters de Galar entre o pessoal da primeira geração, o que é bem interessante. Mas eu acho que o mais incrível é como eles tentam emular um pouquinho do Ash no filme, no primeiro filme de Pokémon, que tem aquela situação ali do Mewtwo contra o Mew. E aí ele vai até o meio dos dois, assim, e grita para eles não brigarem. E aí tem aquela explosão. É bem bacana. A gente consegue ver, inclusive, o cenário extremamente semelhante ao do primeiro filme. Então, assim, a música, particularmente, eu gostei. O clipe está bem legal. E vale a pena você dar uma conferida. Agora, rapidamente, o Wiglet. Ontem tivemos o anúncio desse Pokémon. Inclusive, peço perdão para vocês porque eu acabei reupando o meu vídeo. Queria deixar ele um pouco mais completo. Mas hoje tivemos o trailer oficial desse Pokémon. Você pode conferir no izinho também. E temos algumas revelações sobre esse Pokémon. Primeiro que ele é um Pokémon do tipo Água. E ele, de fato, é um Pokémon em guia de jardim. Pois é, como a gente já estava especulando. E a gente conta aí também com um pouquinho de história desse Pokémon. Embora possa se assemelhar muito com o Jiglet, é um Pokémon completamente diferente. Pode parecer um Jiglet, mas, na verdade, é uma espécie completamente diferente de Pokémon. O Wiglet tira uma parte de seu corpo da areia para se alimentar no oceano. Ainda não está claro como é o resto escondido na areia. O Wiglet tem um olfato que pode captar aromas a mais de 60 pés de distância. Com um olfato excepcional, o Wiglet é capaz de captar aromas a mais de 18 metros de distância. Quando percebe o cheiro de outros Pokémon, o Wiglet se enterra na areia para se esconder. Saca só que interessante, né? É um Pokémon bem tímido, vamos dizer assim. Provavelmente ele quer se esconder dos Pokémon por, às vezes, achar que corre algum risco. E acaba sendo um Pokémon bem tímido, bem interessante aí. E não sei se vocês gostaram, mas eu particularmente até que gostei. Assim, vocês sabem que eu sou fã daqueles Pokémon mais feinhos, né? O Wiglet, assim, não é hiper belo. Mas, assim, eu estou aprendendo a gostar dele. É isso que eu tenho para dizer sobre esse Pokémon no momento. Beleza? Lembrando que ele segue aí o que a gente entende como um Pokémon fake regional ou convergente. Um Pokémon que não tem nenhuma relação direta com o Wiglet, no caso, né? Ele se parece com o Pokémon, mas não é uma forma regional dele, tá? Inclusive, aparentemente, teremos aí mais uma versão dessa para o Tentacool, né? E sua respectiva evolução. E depois disso, teremos os Pokémon Paradoxo, que devem ser revelados muito em breve. Então, essa é a informação aqui do Wiglet, bem legal. Agora, vamos de Anipokê? Vamos de Anipokê. Seguinte, meus amigos. Se prepara, porque vem bomba aí. Apesar de coisa boa, também vem coisa ruim. E coisas para você ficar atento e tirar as suas próprias conclusões. Bora lá. Seguinte, várias scans de revistas saíram hoje. Inclusive, a gente estava esperando sobre informações da nona geração do anime. Infelizmente, ainda não temos essas informações. Não posso trazer isso aqui para vocês no momento, porque, de fato, não temos. Mas, foi confirmado que, no dia 21 de outubro, teremos a primeira batalha de Ash vs. Leon. Pois é, a primeira batalha já está marcada para o dia 21 de outubro. E saca só como fica agora o nosso quadro de episódios. E se prepara. Bom, pois é. Eu disse que não ia estar legal, né? E, de fato, não está. Amanhã, temos o episódio do Go com o Cinderace. Episódio lá em Galar, onde tudo começou com os dois. Bem bacana. No dia 7, apesar de parecer um dia 1, né? Porque essa fonte, o 1 e o 7 se parecem bastante. Mas, no dia 7, não vamos ter anime. Então, semana que vem, sem anime Pokémon. Bom, dia 14 de outubro, outra recapitulação. Agora, parece que é do Leon. Não está certo se é do Leon ou do Leon e do Ash. Mas, aparentemente, é uma recapitulação do Leon. Ainda a gente precisa confirmar isso aqui. Mas, aparentemente, é recapitulação. E aí, no dia 21 de outubro, os finais. Pois é, começa aí a parte 1. Bom, então, temos isso confirmado até então. Ali embaixo, eu coloquei não confirmado. Mas, é o que a gente já começa a emular para novembro, né? 28 do 10, provavelmente, a segunda parte. 4 do 11, a terceira parte dessa batalha. Por quê? De acordo com os leaks, foi dito que as batalhas de Ash e Leon vão ser divididas ali em três episódios. Então, vamos ter esses três epis. E aí, no dia 18 do 11, é o final de jornadas e também o momento que o Ash fica sabendo sobre Páldia. Pelo menos, de acordo com os leakers também. Mas, e o Projeto 1000? Pois é, e o Projeto 1000? Se as coisas ficarem assim, exatamente assim, não tem espaço para o Projeto 1000. E aí, vem de mil e umas teorias, né? Eu acho que só do fato de não ter o Projeto 1000 aqui, ou não ter espaço para o Projeto 1000 aqui, a gente compreende que o Projeto 1000 deva ser jogado para próximos episódios depois do lançamento de Scarlet Violet, provavelmente no meio aí desse novo anime. É uma possibilidade. A outra possibilidade seria que o novo anime não sairia agora, no lançamento de Scarlet Violet. Talvez Páldia seria apresentado, mas o novo anime seria um pouquinho depois. Ou, a gente teria-se Jornadas 2.0, como a gente estava imaginando que poderia acontecer. E aí, eles encaixariam Projeto 1000, e entre o mil e umas coisas que podem surgir pelo caminho. Mas, não só isso. Algumas diversas merchandising surgiram, muitas revelam aí coisas para o final desse ano, e com a temática de Scarlet Violet, mas também com alguns pokémons que estão presentes atualmente em Jornadas, como o próprio Cinderace, ou o Pikachu, e temos Eevee, enfim, esses pokémons que já estão presentes. Não só isso, a gente também não pode esquecer dessa merchandising que chamou muito a atenção do pessoal, que ela vai ser liberada muito em breve, a imagem completa, da Koharu. Aparentemente, é um pôster com o Ash e com o Go, e a Koharu está ali. Então, será que alguma coisa ainda temos para a Koharu? Por que um merchandising envolvendo ela agora? Sendo que, teoricamente, a história dela já acabou. Bom, isso se você considerar que aquele episódio foi o fim da história da Koharu, que pra mim não tem nada de fim naquela história lá, só parece mais um começo do que um fim. Ainda assim, o que mais chamou a atenção foi o outro merchandising para 2023. Esse aí, do mil, que mais parece um merchan, né, envolvendo algo para o projeto mil. E esse merchandising, aparentemente, vai ser jogado para 2023. Saca só. Então, assim, a gente está acompanhando muitos merchans jogados para o ano que vem, ainda girando em torno de jornadas. Talvez vamos ter jornadas 2.0. Talvez jornadas vai durar um pouquinho mais do que a gente imagina. Mas eu duvido muito. Pelo menos de acordo com a temporada que a gente já tem ali um pouquinho de especificação sobre a quantidade de episódios que essa temporada teria, fecha mesmo no dia 18 do 11. Então, é isso aí, pessoal. Vamos esperar agora e ver no que dá. Esses são os episódios que vamos ter até o momento. E não resta mais tanto espaço para o projeto mil. Duvido que a batalha do Ash e do Leo vai ter uma parte só. Até porque, se tivesse uma parte só, não teria aquele número 1 ali. Então, provavelmente, pelo menos duas partes vai ter. Projeto mil com um episódio? Duvido muito. Projeto mil pegando um episódio e também o justo a data de lançamento Scarlet Violet? Duvido mais ainda, gente. Sinceramente, eu acho que esse anime tem uma grande chance de continuar ainda até o ano que vem ou iniciar, de fato, o Jornadas 2.0. Bom, quero aproveitar, inclusive, para compartilhar com vocês algumas scans das revistas porque elas chamaram a atenção principalmente pela revelação não só do episódio da final, mas também um pouquinho de algumas scans ali que a gente consegue ver sobre o Ash contra o Leon. É muito interessante a forma como a revista coloca o Ash contra o Leon porque a gente vê os pokémons já revelados do Leon. A revista opta por não mostrar os outros pokémons. Isso abre duas possibilidades. Será que o Ash só vai batalhar contra esses pokémons? Ou o Ash vai batalhar com esses e vai conseguir revelar mais outros pokémons do Leon? O que será que o anime está planejando? Por ser três partes pode ser que role aí sim algo muito semelhante aconteceu com a Cintia. Não só isso, a gente vê ali a Mega Evolução versus o G-Max Charizard. Pelo menos nessa scan aí. Isso não significa exclusivamente que a batalha final vai ser assim. Até porque de acordo com o Greg Duran lá do Twitter, inclusive quero agradecer aqui ao analista que me passou lá no Twitter, ele fez uma tradução, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ler, e uma das coisas que é dita nessas scans é que o poder máximo do Charizard e do Leon não se encontra apenas no Gigantamax. Isso há muitas formas de interpretar porque ele está falando necessariamente sobre a batalha que o Leon teve contra a Dayanta e também contra o Charizard. Então, será que o Leon pretende usar uma outra mecânica? A gente sabe que há algumas merchandising de Charizard Y há um bom tempo passando por aí. Então, será que eles podem trazer aí essa mecânica de Charizard Y contra Mega Lucario? Talvez fechar esse Mundial com Mega Evolução em vez de G-Max? Bom, depois da loucura que foi com Mega Evolução para lá, G-Max para casa, E-Move para lá, eu não acharia estranho isso acontecer. Lembrando que G-Max Gengar não foi usado nesse Mundial ainda, pelo menos nessa etapa final do Torneio dos Mestres. Bom, beleza? Forte abraço! A gente se vê logo, logo. Fui! Quero saber a sua opinião. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.